Está a gravar. O que és? Onde é que é isso? Espera lá. Não faças isto! Não faças isto! Não vai aparecer isto. Estava a cortar a caixa de cima, tipo a mãe. Estava a cortar a caixa. Estava a cortar a caixa. Nunca pensei que fosse capaz. Nunca pensei que fosse capaz. Cuidado. Tchau. Tchau. Tchau.